Olha isso! Vamo! Começa agora um novo quadro de CDC Trabalho forçado Vamo lá, vamo pra fora agora, vai começar o trabalho forçado pra sua unia Ah, meu Deus! Você tá brincando nos meus professores A senhora será depiladora Você tá maluco Agora é com o senhor aí, serve por nós aí O chope fica feio A gente tem um monte de gente pra você ver aqui. Marca o jogo. Olha só umas três vezes que me atendeu. Mas você ficou assistindo o jogo do Santos que atendeu a gente? Entendeu? Não, não, nós ficamos obrigados a fazer isso. Vamos começar o quadro Marco Luke responde. Primeira pergunta que é a... Por que os egípcios consumiram as pirâmides? Muito simples, qualquer criança sabe. Eles construíram as pirâmides pra poder se esconder. Os dinossauros. Mostra a pergunta. Vamos até a Secretaria de Educação. Dizemos que o empresário tinha uma TV para doar para uma escola. Então a gente fez uma notificação nesse rastreador. Essa certa do dia indicando a produção de TV. Não há como mercado lá assistir um vídeo educativo pra comemorar? Opa! Segundo o GPS, a escola que a nossa televisão foi entregue é essa escola aqui. Pera! Isso aqui não parece uma escola. Vamos lá falar com o secretário. Televisão de plasma. Nossa, pendura na escola na hora. Sem desvio. Sem desvio. Onde saiu essa televisão aqui? Onde saiu essa televisão? Ela tá correndo lá na frente pra televisão. O carro vai lá na frente e a gente continua. Onde que vai parar isso? Amém, conversa comigo de uma vez. Não adianta fugir. A TV a gente já viu ali. Uma perua escolar em frente a um boteco. Tá vendo esse sujeito enchendo a cara aí? Ele trabalha com o secretário. Até é normal. Muitos bêbados trabalham com o secretário. Daqui a pouco tem que pegar a molecada. Fala pro Renatão e descendo. Fala pro Renatão e descendo. Bom, tá óbvio. Ficou óbvio pra quem tava no boteco que o sujeito tá muito bêbado e vai buscar crianças na escola. Tá na linha, tinha algum bêbado enchendo o saco? Não vai? Ela na perua escolar. Tocada na perua escolar. E aí o que ele fez? Ela não ia as costas na valenda, eu tô lá na perua. Eu não adianto eles passassem uma viatura aqui. Agora se eu estivesse com criança, eu já chegarei. Eu falava, você não vai sair daqui não. Tomava a chave dele, entendeu? Eu não ia fechar. E você vai tentar a reeleição esse ano? Qual ciclo você acha que pode complicar mais a sua reeleição? D.E.M. ou A.C.M.? O que é essa mãozinha aqui, deputado? Eu não ia a Mônica também. De repente, o senhor tem uma certa possibilidade pra falar. Foram a impressão e você deixa conversar com mim. Saúde. Céu, governador, tem um presentinho que você quer ser. A gente quer saber. Você vai confirmar a candidatura ou vai pipocar? Pipocar não, é só com a pipoca. Tem que correr, governador. Ela te manda crescendo nas pesquisas. Se a foto não vai pipocar, vai se comer uma pipoca. Eu disse, é assim. Eu disse, é isso. Quick, deixa eu mostrar.